Glória a Deus! Glória a Deus! Isso, irmão, foi registrado no céu. E hoje, irmão, é 20 março de 2011. O senhor está registrando o senhor Vinho do Santos, o primeiro que sai! Glória a Deus! 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 Rádio Côme do Mouradelino, umишinho de Mouradelino, que é um prazer na parte do local, que é muito importante. Há muito alençoado o jeito. Hoje é o primeiro dia que vai tocar e vai ficar no pádio. Só de novo! Período! Bredeir. A minha irmã, se uma pomepa, Mouradelino, para fazer a mamãe... fazer o caminho para a minha irmã, e a minha irmã é carulho. E Deus vai te manterem! Glória! 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 De novo! Nós cantamos lindos na Irmã D'Arte daqui, que nunca assistiu o ensaio, que a Deus sabe como é, aqui é marcada uma regenta para a orquestra. A orquestra colocando na Irmã D'Arte vem para cantar tudo junto, certo? Talvez, se eu fazer um final que eu vou tirar a orquestra, a Irmã D'Arte daqui, canta com alegria. Glória! 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 O que é isso? 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 O que é isso?